Música Já estamos de volta e agora o nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais Sempre muito bem acompanhado Nós sempre esperamos boas dicas de você E hoje não será diferente Claro, é o nosso convidado Pedro Escalon Cantor, compositor, músico Pedro Escalon Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse nome Sim Né Pedro? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no programa Mega Profissionais É um prazer imensurável estar aqui, obrigado pelo convite Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do seu nome Pois é, tomara Mas é verdade, esse nome já está muito conhecido, já está muito trabalhado Pois é, assim, aqui em Goiás eu tenho uma sorte muito grande De estar sempre tendo matérias vinculadas com o meu nome Até engraçado que a gente vai fazer uma pesquisa do que já foi feito em meu nome Do que já saiu em jornais, né? E tudo E a gente acabou descobrindo que eu fui o artista aqui em Goiás Que tem mais matérias vinculadas nos dois maiores jornais do estado de Goiás Eu não falei pra você? Eu fiquei muito exagerado, né? Porque eu sou um garoto, né? Sou um menino, né? Claro Começou ontem Comecei um ano Já tenho isso Por falar em começar ontem, como é que foi essa trajetória do Pedro, Eduardo? Você está por dentro dessa trajetória dele, Eduardo? Tenho acompanhado, inclusive, há um tempo, tem dois anos, ele veio aqui Estava lançando um clipe e tudo mais E depois eu saí e foi um salto pra vida dele Na verdade, muitos eventos, muitas coisas importantes aconteceram E é bom que ele fale um pouco também Que bom isso, hein? Que bom, né? Pra mim é um prazer imenso quando eu recebi o convite do Eduardo pra estar aqui de novo Da primeira vez eu já fiquei muito honrado, né? Da segunda eu fiquei mais ainda, né? Porque realmente a gente vê que tem um grande prestígio, né? O programa, né? O Megaprofissionais, né? Então eu fiquei muito honrado e muito, muito lisonjeado com isso tudo, né? E como é que está a carreira? Desde quando você canta? Relembra pra gente a sua trajetória, por favor, Pedro Então, é engraçado isso aí Sempre me perguntam isso Eu não me lembro, meu querido, assim De não me ver como músico De não me ver como cantor Desde pequeno? Desde pequeno Eu comecei as aulas de piano com sete anos, né? Minha mãe é professora de piano Aqui do estado de Goiás, né? Chama Viviane Vilela Dá um beijo pra ela aí, minha mãe Então eu lembro, assim, as lembranças que eu tenho na minha cabeça Eu pequenininho, por exemplo Pegando o corpo do violão, vamos supor E eu vi, eu lembro do violão ser maior do que eu, né? E eu abraçava o violão, tocava as notas Pra sentir o sonho do violão Então eu tenho essas lembranças Eu não lembro de nada muito formal Aquela coisa muito, assim Começou a aula de música? Começou não, isso eu não lembro Eu lembro, assim, da minha mãe Você vai ter que tocar, menino Você vai ter que tocar piano bem Aí eu tinha que fazer os recitais da escola dela E eu com oito anos, nove anos E eu não podia errar, não Eu não imagino Filho da professora, né? Eu também sou filho de professora Eu sei que a gente não pode errar Não de música, né? Mas minha mãe sempre foi professora E a gente tinha que tirar ali dez, né? O nove e meio era muito mal visto É impossível Você vira de exemplo, né? De alguma forma, né? Com certeza Ali tinha que ser dez, né? Imagina a pressão em cima É engraçado, assim Mas a gente não pode esquecer, naquele Assim, que a música também é uma ciência, né? Então ela tem um estudo também Eu sempre costumo falar Que a música é um céu e um pé na terra, né? A gente tem essa coisa Realmente de passar emoção De se emocionar E a gente não pode perder isso nunca Porque a gente não é robô E não deve ser E a música foi feita pra isso, né? Ela é um fator de expressão, né? Mas ela também é uma ciência, né? Então essa coisa de colocar voz De colocação vocal De afinação De ritmo, né? De tempo Isso tudo é aprendizado, né? Você aprende isso de alguma forma Será, gente? Eu tentei demais da conta Eu falei, gente Eu acho lindo isso, sabe? Colocar voz, cantar Eu acho maravilhoso isso Mas não consigo essa coisa, né? Igual você Você já nasceu com isso? É, eu não sei se eu nasci com isso Eu, é Pequeno, pô, né? Aprendeu já a cantar E já ali abraçado com violão? Pois é Eu tive esse privilégio Assim, eu até costumo falar Que eu tenho a melhor profissão do mundo Assim, porque eu não troco ela por nada Eu acho bonito demais Viver de arte, né? Eu acho que Viver de arte e estar dentro da arte De alguma forma Então eu tive esse privilégio Essa sorte Eu acho o artista abençoado Pedro, desculpa te interromper Mas eu acho o artista abençoado Porque o artista, ele tem um dom De encantar os outros De levar alegria para os outros De levar divertimento para os outros De tirar as pessoas de lugares ruins E ficarem boas Ao ver um artista O valor que tem um artista Ele é imensurável Para a sociedade De uma forma geral Infelizmente nós não tratamos Artistas como devem Ou como merecem ser tratados Infelizmente ainda temos Culturalmente ligados Ao artista Aquele sem Uma profissão O artista Ele não tem uma profissão Então ele vai ser artista Olha antigamente As atrizes Como eram mal vistas Sim Extremamente mal vistas Os atores Atrizes eram muito pior Eram mulheres ali Que não tinham nenhum valor Inclusive para a sociedade De uma forma geral Nem eticamente falando Hoje nós já evoluímos um pouco Mas não valorizamos o artista Você canta Eu estou Um processo meio chateado Meio triste E tal Não estou legal E tudo Ah eu vou colocar um CD aqui Vou colocar o CD do Pedro Eu já começo a sorrir Eu já estou bem Eu já estou melhor Eu começo a entender O meu processo melhor Olha o bem Que você fez para mim Através da sua arte Do seu trabalho O tanto que é importante A gente valorizar um artista Pitágoras falava Desculpa Você falando Até eu fico arrepiado Pitágoras falava Que o canto é o eco da alma Então na verdade Quando você canta Quando você toca Alguma coisa Você É como você falou Você consegue mover Toda uma situação Ali Se a pessoa tem Um problema de depressão Se a pessoa tem Enfim Você coloca a pessoa Ou num lugar Num lugar melhor De alguma forma Você gravou um DVD agora Você tem um clipe agora É Tem Agora não Foi em 2017 Na verdade Em 2012 Estou ficando velho Falei que não estou Mas em 2012 A gente gravou um videoclipe Que o pessoal pode conferir Que se chama Totens Pelo Cassius Cordeiro Pelo Cassius Cordeiro Que é um cineasta Lá do Rio E esse clipe Acabou ganhando O garagem do Faustão Que era um programa global Da época E isso me deu Um alavanco legal Até de acreditar mais Nesse caminho E agora a gente está Com dois clipes novos Que a gente gravou De duas músicas novas Que o pessoal pode conferir Eu gosto muito De associar sempre Essa coisa da imagem Com a música Eu também gosto Eu sou um compositor Mas sou muito visual Eu gosto muito Dessa associação Ajuda a entender melhor A história E passar melhor Essa história Principalmente para as pessoas Que têm a oportunidade De ver Aquelas que não podem ver Mas podem ouvir E a partir da música Conseguem viajar E percorrer Grandes distâncias Inclusive Com relação a escutar E não poder ver Nós temos vários relatos De pessoas que fazem Tratamentos Através da música E principalmente Psicológicos Mas isso é pauta Para um outro dia É um outro assunto Agora nós queremos É conferir Essas imagens Esse clipe Que clipe você vai mostrar Hoje para a gente Então É de uma música Chamada Depois da tempestade Que é um single novo Que eu estou lançando agora É super interessante Eu espero que todo mundo goste Ao mesmo tempo Que ele trata Assuntos sérios Que eu vejo São pertinentes Como a gente acabou De falar Sobre A gente nunca teve Um índice tão alto De depressão No mundo Enfim Ele é um clipe Muito leve Ele fala muito Da questão Do relacionamento Do amor Então vamos conferir Isso aí Vamos ver Vamos ouvir Aliás Vamos encerrando O programa Com o clipe Do Pedro Pedro Escalo Como é que chama Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Vamos lá Muito obrigado mais uma vez Pedro por você estar aqui com a gente Muito obrigado Eduardo Sempre trazendo pérolas Para nós E para realmente Brilhantar Principalmente os nossos Telespectadores E internautas Não podemos esquecer Dos nossos internautas Obrigado mais uma vez A vocês E o programa Mega Profissionais Vai chegando ao final Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Continue a manter Contato conosco Através do nosso telefone E do nosso e-mail Encerrando agora Com música Para vocês Espero todos aqui Na semana que vem Fiquem com Deus É ainda o amor Quem dá paz Aos homens Que acalmam o mar Ninguém teve a chance De me conhecer tão bem E as coisas que eu perdi Você perdeu Eu sei também Ainda sei bem O que acredito E você é parte disso Eu acredito em pessoas boas E hoje vejo as más Sempre carreguei nos ombros Erros que nem sempre foram meus Por culpa de um passado De virtudes duvidosas Mas não critico o passado Nem tenho motivos Pra me arrepender Já estive muito bem sozinho Mas viver só já não me atrai Eu tenho sorrido bem mais Do que havia sonhado A tempos atrás E traço passo a passo A quem agradecer o amor Não deixo mortos ou feridos Não deixo mortos ou feridos Alimentados por minha dor De nada adiantará o rancor É ainda o amor É ainda o amor Quem dá paz aos homens Que acalma o mar É ainda o amor O silêncio aos ventos E o sono a dor É ainda o amor É ainda o amor Sempre carreguei nos ombros Erros que nem sempre foram meus Por culpa de um passado Por culpa de um passado Por culpa de um passado De virtudes duvidosas Mas não critico o passado Nem tenho motivos Pra me arrepender É ainda o amor Quem dá paz aos homens Que acalma o mar É ainda o amor O silêncio aos ventos E o sono a dor É ainda o amor É ainda o amor